Quem é fã de filmes de ficção científica já se deparou com eles em vários momentos. Nos filmes, aliás, no filme interestelar, por exemplo, um deles é o centro da trama. Mais recentemente, na série Star Trek Discovery, a última temporada acontece justamente por conta de um deles, um buraco de minhoca. A estrutura foi imaginada por dois dos mais brilhantes físicos de todos os tempos. A partir de um buraco de minhoca, talvez seja possível viajarmos de um lado ao outro do universo em questão de segundos. Mas, até hoje, ninguém tem certeza de que eles realmente sejam possíveis. Agora, cientistas começam a provar que sim, os buracos de minhoca podem ser reais e podem representar uma das maiores revoluções da ciência de todos os tempos. Vamos ver agora os detalhes. A partir de um supercomputador quântico, pesquisadores conseguiram fazer a simulação de dois minúsculos buracos negros, se comunicando por meio de uma espécie de túnel no espaço-tempo. Esse tipo de túnel também é conhecido como buraco de minhoca, sendo uma espécie de ruptura, ligando duas regiões distintas que existam no universo. Segundo a física, através dos buracos de minhoca, seria possível se deslocar entre dois pontos extremamente distantes em questão de poucos segundos. Os cientistas tratam essas pontes como Einstein-Rosen, em homenagem aos dois físicos que as descreveram, Albert Einstein e Nathan Rosen. No feito de agora, realizado pela equipe da pesquisadora Maria Spiropolu, foi criado um tipo de buraco de minhoca BB. A dinâmica do pequeno túnel se baseou em uma modelagem para o teletransporte de informações quânticas, aplicadas no processador Sycamore do Google. Com o sucesso da ação, foi possível determinar que a criação era um buraco de minhoca atravessável, servindo como um ótimo presságio para avanços ainda maiores na direção de possíveis viagens interestelares no futuro distante. Sábado vai ser um dia agitado na Estação Espacial Internacional. Depois de receber novos painéis solares, levados até lá pela última missão da cápsula Dragon, os astronautas vão fazer uma caminhada espacial para instalar os equipamentos. Vamos ver. Dois astronautas da NASA vão realizar uma atividade extraveicular na Estação Espacial Internacional neste sábado. Dentre os procedimentos que serão realizados, John Cassada e Frank Rubio vão iniciar a instalação de novos painéis de energia solar no Laboratório Orbital. A atividade vai começar às 9 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília, com previsão de 7 horas de duração, e tudo vai ser transmitido ao vivo pelos canais oficiais da agência. As matrizes solares são denominadas I-ROSA, sigla para International Space Station Rollout Solar Array, e foram desenvolvidas com foco no aumento de energia na estação. Os astronautas também devem realizar procedimentos buscando restaurar 75% da funcionalidade da matriz de um canal do laboratório que sofreu uma falha no começo da semana. Cassada e Rubio também vão fazer a caminhada espacial seguinte, programada para o dia 19 deste mês. Ao todo, seis matrizes foram programadas para instalação no laboratório. Elas foram levadas à estação por uma missão realizada pela SpaceX. Juntas, elas vão aumentar a capacidade de geração de energia na estrutura orbital em até 30%. Juntas, elas vão aumentar a capacidade de energia na estrutura orbital em até 30%. Juntas, elas vão aumentar a capacidade de energia na estrutura orbital em até 30%.